Oi pessoal, tudo bom? Então, a gente tá com uma situação aqui um pouco diferente. A gente veio conhecer uma cabana aqui em Águas Mornas e acabamos atolando o nosso veículo, né amor? Se lasquemo. Carro atolado. E agora, como é que vai tirar dali? Ô amor, e se tu ir colocar pra frente e ir pra frente? Mas o lugar aqui é lindo, ó. Só que não tem ninguém, parece. Tá meio abandonado. Tem uma casa lá em cima. Mas só de lá pra ver, Daniela, se quer alguém pra ajudar aqui. Tu acha? Sim, fala que a gente vem conhecer, que é pra alugar. Não sei se eles alugam, a gente veio pra ver e acabou atolando o carro ali. Eu vou subir ali, naquela cabana lá em cima, pra ver se a gente acha alguma ajuda, alguém pra ajudar a gente. Bom, eu vou lá então, ver se eu acho alguma ajuda. O Claudio vai ficar ali. Então vamos lá ver se a gente acha alguma ajuda. Só espero que não tenha cachorro, né? Tão ouvindo o barulhinho de cachoeira? Tão ouvindo o barulhinho de cachoeira? Uma cachoeira bem ali. Uma beirinha pra lenha. Vamos lá. O Claudio ali ainda. Estou subindo aqui para ver se eu acho alguma ajuda. O que tem ali embaixo, será? Nossa, olha que lindo. Uau. Que lindo. Será que tem alguém nessa casa aqui? Onde casa? Não tem ninguém. Tem um cachorro, ó. Mas não tem ninguém aqui, não. Vamos descer. Não tem ninguém em casa, neném. Sim, eu chamei. Não tem ninguém. A gente veio para cá para ver se tentava alugar essa cabana no final de semana. Porque esse final de semana vai ter obra lá em casa. Está no sítio, né? E aí a gente quer ficar fora da obra, né? Aí a gente veio aqui para conhecer, mas não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém, né? E é só... É só aquele chalé com um lago na frente, bem bonito ali. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Só para forçar a linha. Agora então deu ruim. Barulho estranho cá esse carro. Barulho estranho cá esse carro. Barulho estranho cá purchased. Barulho estranho cá. E aí? Não é. Não é, não é. Não é. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora as pedras mesmo, dá, bota as pedras. Agora vai, agora vai, tô sentindo que agora vai. Vai, amor. Pra frente tá quase. Olha como é que tá o tempo. É... Se agora nada, a gente vai ver se a gente consegue pegar sinal aqui e ligar pro nosso vizinho lá. Pra ver se consegue socorrer. Porque aqui não tem ninguém, senão a gente vai ter que passar a noite aqui. Vai ser bem... Como é que a gente vai passar a noite aqui, cara? Olha, mas tem essa cabana aí, ó. É... A gente entra, né? Como é que a gente vai entrar na cabana, cara? Não tem ninguém. Ah, tá. A gente fica dentro do carro, então. Ah, vou. Tu queres ir pra casa caminhando? Não é longe. Então vai lá chamar o seu Tobatinha. Eu fico aqui no carro por causa que, né? Eu acho mais perigoso ficar aqui que ir na estrada aí tu ganha até uma carona. Tá, mas deixa eu ver. Vamos ali pegar o... Toma-chave. Pega teu celular. Eu acho que é só ali em cima que tem. Eu tô num suador só. Meu Deus, esse hoje foi um dia de cão. A gente saiu cedo, foi buscar esse carro que... O carro tava no mecânico. A gente foi buscar ele. Aí depois foi fazer compra no mercado. A gente foi fazer compras. O carro tá cheio de compras. E vim pra cá. Aí a gente... A gente subiu aqui. Quando eu entrei, já caí, já no... Já tolei ali. Vamos ver o que que vai dar. Agora a gente vai ligar pro seu Tobatinha lá. Eu fui lá no carro pegar o outro, sei lá, pra pegar o número do seu Tobatinha que eu vou mandar. Ver se eu consigo subir no lugar mais alto aqui. Pra mandar... Vou mandar um WhatsApp pra ele. Pra ver se ele vem resgatar a gente. Se não... Eu vou descer. E ver se eu encontro alguém no caminho. Tem que ser antes que escureça, porque... Aqui no interior, pessoal... Que hora é agora? Chega 6 horas e o pessoal já se recolhe. Ainda mais. É chovendo e frio. É... Agora são 5 e 20. Vou... Ver se eu pegar sinal. Se eu der sorte, eu consegui pegar sinal. Acho que ele vem aqui. Eu vou subir lá em cima onde tem aquela antena. Ver se eu consigo pegar o sinal aqui. Não tá indo. E a chuva começou. Aumentar a chuva. Meu Deus do céu. Que loucura. E se chover mais ainda... Vai piorar o sinal. Mas é muito azar, né cara? Pega o carro. E acontece isso. Vamos aí. Cancei. Consegui mandar mensagem lá pro meu vizinho. Tô esperando ele... Responder agora. Até ele olhar... No celular. É... Vamos ver o que que vai dar. Os próximos capítulos aí. Agora eu vou descer. Vou lá pro carro. Porque eu tô todo molhado já. A chuva não para. Daiane tá lá no carro. Vou lá pro carro e... Esperar. Ver se ele vai vir socorrer a gente. Se não... Não sei o que fazer. Realmente não sei. Que loucura. A gente já passou por... Cada uma aqui. Deus faz um mês que a gente tá aqui. E... E é uma... Aventura atrás da outra. Olha que paraíso também, né? Vamos... Vamos... Curtir também o momento. Vamos... Se... Estressar. Né? Quem tá na... Quem tá na chuva é pra se molhar. É... Notícia boa. É... Meu... Meu vizinho respondeu lá. A esposa dele respondeu. Ai, tá me dando uma dor de garganta. Respondeu e... E tá vindo, vindo socorrer a gente. Então... Acho que precisar dormir aqui. A gente não vai ter que precisar. É... Precisar dormir. A gente não vai ter que precisar dormir aqui. Ele tá vindo. Eu vou pro carro que tá muita chuva. Chuva ele e chuva. Chuva e chuva que não acaba mais. Bom... Quem tá na chuva é pra se molhar, né? Já diz o ditado. Então nós vamos... Ai... Nós vamos reclamar. Vai dar tudo certo. Se Deus quiser vai dar tudo certo. E... A gente vai pra casa. Pra casa. Tomar um banho quente. Pois o dia foi longo. Vamos ver quanto tempo que ele vai demorar pra chegar aqui também. Espero que ele chegue antes de... Escurecer. Se não vai ser... Pior ainda. Enquanto... O meu vizinho não chega eu vou... Filmar aqui. Mostrar um pouco pra vocês o local que a gente tá. Olha só que coisa mais linda uma cachoeirinha ali. Olha só. Se não tivesse chovendo eu ia entrar pra tomar um banho. Que coisa mais linda. Que lugar abençoado, né? Olha só uma pontezinha. Antes de dar pra cruzar aqui. Que lugar bonito, né? Muito bonito Tava aqui esperar o seu autobotinho Pra socorrer a gente Tá muita chuva Fui lá na cachoeira, mostrei a cachoeira pra eles Acho que a nossa altura não chegou A gente arrumou A gente arrumou A gente arrumou A gente arrumou Não sai Entrou aqui, olha Esse buraco ali, ó A gente arrumou A gente arrumou A gente arrumou Essa vez não tem nada pra não ar Esse que é o problema Não tem nada Se não tem Vou tentar! Olha... 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 Ai, ai, ai... Amor, eu acho que tem uma corda dentro do carro. Não, mas não adianta um tempo de amarrar daí. Nem atrás, não tem pra amarrar. Não me assusta, homem. O frio é mole mesmo? Mole pra caramba. Foi o que eu... Eu fui entrar ali pra sair, pra voltar e... Não voltou. A Daiane... Vai, né, Daiane? Vou pra frente ou vou pra trás? Pra trás, pra trás. Mas não tem... Aí não, a gente deve estar na formada aqui. Vai, né? Vai, né? Vamos lá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai Vai, vai, não para, bem, rápido Aí, aí Puxa o freio de mão Conseguimos, conseguimos, pessoal Ô, seu Orlando, o que eu lhe devo? Tá Como é que foi, amor? Salvo? Estamos salvos? A gente foi salvo pelo seu Orlando ali Seu Orlando, nosso vizinho Final de dia, por pouco que não Não, imagina, não tem ninguém na casa ali Como é que pode, né? Não tem um portão, não tem nada Ó Normal Conseguimos ser salvos Vamos para casa agora Pelo amor de Deus Olha só, não tem nada Graças a Deus a gente chegou em casa, né, pessoal? Graças a Deus, o seu Orlando Não foi fácil hoje E... Não sei se vocês perceberam ali Quase que ele ficou atolado também, né? Pois é, por pouco, né? Eu fiquei com medo de... Se ele ficar atolado ali Imagina, ele ficar todo mundo preso ali E vai... Não dá para ligar, não dá para chamar ninguém E vai fazer o quê? Já pensou na situação? Mas tinha nem sinal de celular, né? Só lá em cima no morro lá que tinha Mas graças a Deus deu tudo certo É... Comenta aí por quê O que a gente podia ter feito para desatolar É verdade Para a próxima vez a gente já ficar esperto, né? Já ficar... Já pegar as manhã já Uhum Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Curte, compartilha E até uma próxima Valeu Valeu